A gente percebeu aqui nessas negociações, nesse grupo de implementação, uma efetiva mudança de postura das empresas de PMS quanto aos produtos de atacado. Até então a gente percebia, na loja, no histórico das reclamações administrativas, que você tinha um claro comportamento de você ver o atacado, ver o insumo, como um instrumento para fechar mercado. Depois dessas negociações, quando a gente teve principalmente no guia de respeito aos preços que foram apresentados nas ofertas de referência, a gente percebe uma mudança de postura. Se você começar a perceber que as margens do setor de telecomunicação estão cada vez menores, o negócio do telecom está cada vez mais difícil, é natural que as empresas estejam procurando novas fontes de receita. E a gente identificou claramente nesse processo negocial que tem já o que? Seis meses? Uma mudança de postura. No começo não havia essa postura. Ao longo dos seis meses, nesse processo, essa postura foi sendo modificada. E hoje a gente vê com bons olhos, a gente vê que houve uma evolução, tanto do ponto de vista do entendimento e do que é o mercado de atacado, da sua função para o mercado de telecomunicações como um todo, e uma consequente mudança na postura das empresas detentoras de PMS. Como é que isso dá na prática? Porque elas baixaram o preço? O que é que aconteceu? Onde vocês viram essa mudança? Eles apresentaram a oferta de referência deles em março, iniciamos esse processo negocial em paralelo com o desenvolvimento do sistema. E o que se mostrou? Na verdade, nós utilizamos uma série de mecanismos de análise dessas ofertas para poder fazer a homologação. Então, homologamos essas ofertas e, na verdade, esse processo de negociação conduziu a uma redução de preços. Nós fizemos uma série de análises segundo os princípios de replicabilidade, fizemos um processo de discussão, de convencimento também, e nós podemos ver que, ao longo desse processo, houve uma significativa redução nos preços e uma cooperação maior sem a necessidade, eventualmente, de uma cautelar da agência, de uma situação que, até então, muitas vezes acontecia. Você, para poder convencer uma empresa a seguir um entendimento que, para nós, era necessário para o mercado, muitas vezes, e é normal também, e isso faz parte do jogo, você ter que tomar decisões de maneira... com enforcement em cima. Na verdade, o que nós fizemos? Nós tivemos um processo negocial, um processo muito intenso, muito duro, não foi simples, mas foi um processo duro, mas que nós conseguimos ver, ao longo desse período, que houve um amadurecimento no setor. Se ele já está no nível ideal, não podemos dizer agora, mas que houve um amadurecimento na visão de que produto de atacado, de fato, é um negócio, e a gente consegue ver sinais claros disso. Porque há sinais de que podem surgir compradores que hoje não estão bem no radar. E as empresas podem conseguir receitas de atacado, aumentar as suas receitas de atacado, a patamares acima daqueles que existem hoje. Ou seja, situações em que, muitas vezes, para uma empresa maior, ela mesmo cumprir a obrigação no varejo, se ela poderia vender aquilo no atacado e haver, então, uma oferta do serviço por meio de uma empresa que comprou aquele insumo no atacado, para aquela empresa que negociou o insumo, é interessante também. Então, situações que antes eram vistas de possível fechamento de mercado, são vistas como fronteira de negócio. Mas é que continua tendo esse comprador a quem eu venderia no atacado para prestar e ganhar com esse atacado, vai continuar sendo um cara que vai competir com a minha operação de varejo. Sim, mas antes ele poderia competir construindo a rede e você não teria nenhuma receita com isso. Agora você tem uma situação em que há um compartilhamento da infraestrutura, um uso mais eficiente dessa infraestrutura, em que a empresa vendedora que aluga a infraestrutura, ela tem receita, ela obtém receita disso, enquanto que o competidor consegue competir. E outra coisa também é que isso acabou, a elaboração dessas ofertas de referência, o cadastramento delas na plataforma, obrigou as empresas a fazer um trabalho interno de avaliar o nível de uso das suas infraestruturas. Então, por exemplo, você vai falar de torres, eles tiveram que cadastrar as torres e fazer oferta para essas torres. Então, tinha várias torres que tinham espaço disponível para aluguel e que não estava no radar das empresas. Aí eles falaram assim, pô, a torre já está lá, o espaço já está lá, vamos alugar pelo menos, porque o investimento todo já foi feito. Vamos rentabilizar esse investimento, esse capex e vamos alugar o espaço. É uma fonte de receita nova. Então, está se vendo, criou-se uma necessidade das empresas terem que rever todo o seu cadastro de infraestruturas e nesse movimento, nesse processo que foi forçado pela Anatel, identificaram e falaram assim, pô, Anatel, ainda bem que você me obrigou a fazer isso, porque eu identifiquei várias fontes de receita, várias infraestruturas, dutos, postes, que estavam lá que eu posso alugar, que eu não estou usando. Ou vender. Ou vender, eu posso usar, posso vender, posso... Como se vendeu. Como se vendeu. O que tinha de dizer, não, eu vou vender essas coisas. Exatamente, sim, mas mesmo que você venda, por exemplo, um grupo não verticalizado, isso é para o mercado, porque um grupo não verticalizado não vai ter interesse, por exemplo, de discriminar, de fechar mercado. Então, você cria uma engrenagem que, no meu entendimento, ela pode, naturalmente, que não vai estar hoje funcionando perfeitamente por uma questão que é o início, mas você criou um novo mecanismo, que eu sempre digo, é um novo paradigma nas relações entre as empresas, que, no meu entendimento, viabiliza ou cria um ambiente de competição muito mais favorável, muito mais saudável. O que tem que ser replicável nessas propostas? O que é esse critério básico que vocês... Na replicabilidade? Isso. Eu já falei várias vezes, a pessoa na Anatel fala que eu sou um padeiro aqui, porque você me fala assim, a lógica da replicabilidade é aquela lógica de, o cara que é dono da farinha e vende pão, ele não pode vender farinha para os competidores dele a um preço mais alto que o pão que ele vende. Ou seja, ele não pode... Como é que se consubstancia o fechamento do mercado? Aumentando o preço do atacado. E aí, o cara não consegue competir. Então, qual é a nossa lógica? Ele fala assim, beleza, faça a sua oferta do seu preço de farinha. E aí, a gente vai pegar o seu pão e vamos ver se é replicável. Ou seja, se aquele preço de farinha, do insumo, permite que o produto final seja replicado nas mesmas condições comerciais. Essa é a análise de replicabilidade. Quando você fala de telecom, você está falando de um produto de varejo, que no caso que a gente utilizou, que foi identificado no PGMCO da banda larga fixa. Então, você tem a banda larga fixa como produto de varejo. E para prestar esse serviço de banda larga fixa, é necessário o quê? A rede de acesso, uma ILD e uma interligação. Que é o backbone IP. O backbone IP. A transmissão. A transmissão. Então, basicamente, o que você tem que garantir? A PMS, ao fazer uma oferta desses três produtos, e ter esse produto no mercado final, um entrante tem que conseguir comparar esses três produtos e replicar esse preço de varejo. Essa é a nossa regra de replicabilidade. Como isso é feito? Aí tem uma série de algoritmos, tem uma série de pressupostos técnicos por trás. Mas cujos efeitos é natural, portanto, não chega a ser uma surpresa que vocês começaram num preço e ele teve um outro. Claro. Exatamente. Por quê? Porque ele apresentou um conjunto de preços em separado, a gente jogou tudo aquilo ali e falou, vamos fazer o pão aqui. Quanto que sai o pão? Eu vou dar esse exemplo. Ah não, esse pão aqui está muito mais caro do que você está fazendo. E na prática, nesse processo de negociação, nós falamos, ou você reduz a farinha, a leite. Ou você reduz do jeito que você quiser, ou vou reduzir do meu jeito. É. Porque ele, para garantir a replicabilidade, ele pode reduzir de forma diferente cada um dos insumos. O que importa é que seja replicável no final. Porque o nosso objetivo não é regular por regular. É regular... É um mercado em que o pão costumava ser muito mais caro que a farinha. É, assim, como a gente não tinha muitas informações sobre todos os contratos e tal... 40 mil contratos já ajuda a ter uma... É, sim, na ILD sim. Na ILD, mas o problema é que você não consegue analisar a replicabilidade analisando só um dos insumos. Você tem que pegar toda a cadeia. Esse foi o grande trabalho, do ponto de vista teórico, foi de como recompor a cadeia, como criar a cadeia produtiva e avaliar os custos do processo produtivo nessa cadeia e comparar isso com o varejo. Vocês têm isso hoje? Temos. A gente... Isso foi para a consulta pública. Vocês sabem quanto custa a empresa tal passar... Não, não. A gente não... Isso é o custo. Uma coisa é custo... Não, em cada pedaço. O que nós temos é a cadeia dos produtos já tacados que compõem o produto final de varejo. Então, eu tenho, por exemplo, uma relação. Esse produto de varejo, ele seria composto, pelo menos, por esses produtos já tacados, mais uma margem para demais custos que serão... Custos comerciais, que serão aderentes a isso. E por uma questão até de discussão, porque como esse processo é um processo negocial, nós também discutimos com empresas não PMS. Então, nós discutimos, vem cá, qual que é, quais são os espaços que existem ou quais os patamares de preços que vocês entendem como razoáveis para os diversos produtos. Também fizemos benchmark internacional, por exemplo. Quanto custa, na média, um formando no exterior, já orientado a custo? Quanto custa um bitstream? Então, nós fizemos, na verdade, um grande mapeamento para poder fechar essa equação. Então, você tem grandes testes que nós utilizamos para poder dizer para as empresas, ó, está homologável ou não está homologável? Está homologável por isso ou não está homologável por isso? Justamente para evitar, porque como se você pergunta para um cara que vai comprar se ele acha que é caro ou barato, não importa o preço, ele fala, é caro? É sempre melhor, é sempre melhor, é mais barato. Então, sempre vai ser caro. Então, para não entrar numa discussão se é caro ou barato, que é uma questão totalmente relativa, a gente decidiu ter um teste, que a gente chama de teste de replicabilidade, que basicamente faz isso. Você tem todos os preços e você faz um teste de replicabilidade. Então, você não tem mais uma discussão, eu acho caro, eu acho barato. É um teste que é replicável ou não é, é um algoritmo.